Olá amigos, tudo bem? Nosso guia de estudos nos traz na lição de domingo a forma pedagógica como Deus ensinou a Israel. Ontem nós vimos que vamos estudar ao longo da semana sobre esta caminhada e que lições isto pode trazer para nós. Na lição de hoje, nós aprendemos a partir do capítulo 19 de Êxodo algumas importantes lições. O verso 4 você já decorou, você já conhece. Deus estava dizendo a Israel para relembrar como ele afetou os egípcios, o que ele fez aos egípcios para resgatar o seu povo e como os guiou com asas de águia. Moisés, segundo George Knight, historiador adventista americano, está usando o exemplo da águia do deserto do Sinai, que cuidava dos seus filhotes de uma maneira bem peculiar, quando eles já estavam no ponto de ganharem independência, a águia colocava os seus filhotes sobre suas asas e voava até as mais altas nuvens, mais altos picos. E ali daquelas alturas, ela tirava os seus filhotes. E eles ficavam então tentando voar, tentando voar com suas próprias asas, com suas próprias forças. E se ela observasse que eles não conseguiriam então decolar, ganhar voo, ela fazia um mergulho e os resgatava de novo sobre suas asas. Deus olhou para Israel no deserto, do deserto, no Egito, e Deus observou algo interessante. Eles não podiam sair do Egito com sua própria força. Eles não podiam sair pelo seu próprio poder. E o que é que Deus resolve fazer? Resgatá-los. Como Deus faz isso? O capítulo 19 continua. Anote comigo aí a partir do verso 5. Notem, Deus não escolhe Israel a despeito dos outros povos, mas por causa dos outros povos. Há uma historinha muito interessante que acontece e rola no mundo teológico de que Deus estava tentando, passando pelos povos, entrevistando os povos para escolher, dentre todos os povos da Terra, quem seria o seu povo. E diz a história ilustrativa que passaram os romanos e Deus perguntou para os romanos, Romanos, por que vocês devem ser o meu povo? E os romanos disseram, Ah, Senhor, porque nós somos peritos na arte da guerra, construímos estradas e vamos levar o teu nome por todo o mundo. Interessante, perguntou Deus. Então passaram os gregos. E Deus disse, e vocês, gregos? Ah, porque nós somos especialistas nos mais altos conhecimentos, na mais alta filosofia. E nós vamos levar com as teorias mais profundas o teu nome por toda a Terra. E povo por povo foi passando diante de Deus. Até que estava ali um povo quietinho, muito humilde, pobrezinho, acolhido num cantinho. Israel. E Deus então olhou para Israel e disse, Israel, E vocês? Por que é que vocês devem ser o meu povo? Foi quando Israel então disse, Ah, Senhor, a gente não sabe não, a gente não tem muita coisa para oferecer. A única coisa que a gente sabe fazer é contar histórias. Deus escolheu Israel para contar como Ele guiou-os, desde o Egito, pelo deserto, até Canaã. Contar a história do relacionamento de Deus com eles. Não apesar dos outros, mas por causa dos outros. E assim como este Deus guiou Israel com asas de águia, um povo que não tinha forças para sair do Egito, para ir para Canaã, Deus está dizendo, Eu posso guiar você também. Você está se sentindo fraco? Está se sentindo desamparado? Sem forças para seguir? Aquela águia que guiou Israel no deserto. Deus está dizendo, Era eu. E eu sou o mesmo Deus que pode te sustentar. Confie em mim. Não desista. 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 Obrigado.